Canta meu Ceará que eu quero vir, vai ó Tchei, perdi você de vez Só que eu não sei O que fazer Tchei, perdi encontrar alguém Com um amor Igual ao seu Tchei, o seu amor se foi Tchei, o tempo já passou E o que restou Só da você Tchei, não vou querer mudar Nem vou tentar Te esquecer Ó, gente Eu não vou conseguir Alô, senão, não é só, meu Ceará Solta a voz, eu quero ouvir Ó, gente, eu sei Você não vai mais conseguir Me esquecer Eu vou estar em tudo que Você for fazer Mesmo com o outro Eu vou focar Vai pensar em mim Ó, 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 ó Ó, ó, ó Essa daqui Essa daqui embalou muitos corações apaixonados Assim como o meu Eu quero ver vocês assim, ó Coração agora Estou sozinho sem você Por onde você é? Por onde você anda? Que não veio mais viver Parece que não lembra Tudo que a gente fez Te procurei Te procurei Pra falar do meu amor Te encontrei Acompanhada da ilusão O meu mundo eu te dei Nos meus braços te apliquei Da solitão Oh, ó, ó Eu te amei Como nunca pude amar E aos teus desejos Eu cuidei de me entregar Os teus sonhos realizei Mas você seguiu Em outra direção Alô, os teus desejos Raízes Eu quero vir Coração agora Estou sozinho sem você Por onde você anda? Que não veio mais viver Tudo que a gente fez Coração não vai me esquecer Bora no sentimento Estamos ao vivo, ó Jala, meu Coração agora Estou sozinho sem você Por onde você anda? Que não veio mais viver Parece que não lembra Tudo que a gente fez Coração Não vai me esquecer Tchau, tchau Tchau, tchau Formação Mirela, filha de mirada Uuuu Uuuu Uuuuuu Uuuu 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 Fiquei assim sem saber direito o que fazer Perdi a noção de tempo e espaço a te olhar Só sei que meu corpo pediu, eu tive que obedecer Naquele instante eu nem conseguia pensar Palavras se perderam, somente os olhos geram O que a gente desejava, era só você e eu Nós dois nos entregamos juntos, nós dois dizendo um pro outro E eu só quis ouvir tua respiração Eu vi o quanto você me queria e mais De mais eu me senti naquela trinta não E agora está tão difícil ficar aqui sem pé você Vou enlouquecer se não conseguir te encontrar Meu coração disparou, seu jeito rico que estou E não dá pra entender do gosto da pele, de como foi bom te amar Palavras se perderam, somente os olhos geram O que a gente desejava, era só você e eu Nós dois nos entregamos juntos, vivendo um pro outro Só quis ouvir tua inspiração Eu vi o quanto você me queria e mais e mais eu me envolvia Demais vou te sentir aquela sentação Ela se apaixonava e nem lê ou nem lê ou nem lê ou não Ela se apaixonava e nem lê ou nem lê ou não Quem descende geral é a mesma Aquela machista, a mais速gática do Brasil Nós dois nos entregarmos poucos Nós dois dividindo um pro outro E eu só quis ouvir Sua respiração Eu vi E mais e mais eu me bobia Demais você sentir Aquela tentação Desejos de mim Como eu fui te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais me encontrar Uma noite especial Foi que eu te encontrei Me encantei com você Me chamando para te amar Eu te amei Eu te amei Eu te amei E agora eu não consigo mais ficar Ai, eu não consigo não Sem pensar em você O seu amor ficou Pra sempre meu viver E não sair nunca mais E não sair nunca mais Por onde anda você Que não veio mais viver aqui Vem ao menos me falar Que voltou pra relembrar Que voltou pra relembrar O amor que a gente fez E eu não deixo mais você fugir Eu não deixo não Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te amei E agora eu não consigo mais ficar Sem pensar em você Sem pensar em você O seu amor ficou Pra sempre meu viver E não sair nunca mais Eu te amo Não sair nunca mais Vem me amar Vem me amar Vem me arrumar Essa daqui embalou muitos corações apaixonados E eu quero que vocês cantem essa lida que são comigo Mas antes de cantar, eu quero que vocês acendam as luzes do celular Pra gente fazer um vídeo, um vídeo bem bonito aqui em Senador Sábio Ceará Acende as luzes dos celulares, viu? Quem acender vai namorar mais tarde Quero ver, ó Eu sei que não Nossa história Tá lindo demais aqui de cima Acende tudo, acende tudo, vai Não acabou Camarote também Eu sei que sem querer Ai, onde? Vai Maguei você Quem tá apaixonado, os cantos, vai Mas quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar A vida faz assim Joga a mão em cima, você na nossa balança Pra lá, pra cá e diz Mas hoje é É você É você É o meu amor Brinquei até comigo Pra não te perder Por quê? Porque eu te amo Joga a mão em cima Joga a mão em cima Pra cima Pra lá, pra cá E vai Gravando tudo Assiste.com Felipe CD Juro tudo Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara Minha cara Minha cara A verdade É o que? É você E o meu amor O brava sombrio Brinquei até comigo Pra não te perder Por quê? Porque eu te amo Minha imagina Minha imagina É você Porque eu te amo Minha imagina É você Essa eu tive A grande satisfação De regravar-la Com meu parceiro Tarsísio Do Acordeon O nome da canção Chama Histórias Cantem comigo Disponível Em todas as plataformas digitais Foram vestes de amor Foram cartas Foram partes de nós Foram marcas boa O coração Quem pediu Pra dizer amém Foram sonhos de amor Foram noites Eu não sonho a pensar Que você não vem Nem me encontrar Nem dormir Nem dizer meu bem Canta, meu Ceará, vai Foram tantos sonhos E a fim Que me custa entender Que hoje Tudo aquilo que eu consigo ser Não consegue esquecer A damorata Que me faz Que me faz Que me faz Estremecer Eu não sei o que você Ander Em nome de Top Eventos da Pajosa Balnete Fibra Vamos juntos! Essa daqui agora só tem 21 anos que eu gravei 21 Já não se faz mais músicas como antigamente Olha pro céu Pra não ter medo de chorar Viver a vida Sem lembrar do que passou Mas por favor não volte Não volte atrás Pra que fingir a história apenas Ela voltou É triste eu sei Coração Não vai mais bater assim Seria bom Até o toque de som Mas eu já sei É triste eu sei Mas foi uma vez e nunca mais Eu já sei Eu já sei E eu também Mas com qualquer um Faço percebente É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste, eu sei Mas foi uma vez e nunca mais Mais uma pra recordar Essa eu acho que é volume 2 Segundo CD, tem um Chico É nóis Vamos pra cima? Vai! Mirella Vieira Como o pai que parece O destino que te trouxe aqui Eu já não consigo mais sorrir Só penso em você E no quanto a gente era feliz Com que o Zé FNM Era feliz Daquele jeito Que eu quero ouvir Só vocês, vai! Eu vivo Vivo pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei De ouvir sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogarei Teus braços Me perder nos seus Enquanto Meu amor Te amo tanto Te amo tanto Baby, só penso em ti Só penso em você E no quanto a gente Era feliz Era feliz Meu amor Meu amor Nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe Jamais deixei Te ouvir Sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar Louco pra te encontrar E me jogarei Teus braços Me perder nos seus Enquanto Meu amor Desejo de menina Esse é mais um Másico do Brasil Desejo de menina Eu quero me sentir a tosar Cantar pra mim Assim bem alto Rebate meu coração Era meu coração E me jogarei E me perder Meu amor Olhe pra mim Seja capaz De falar sobre nós dois Se me quer pra se brilhar Olha se eu sou mulher de momento, amor Ai, obrigada Mas é só obrigada, querido Que me tratas como simples Faça tempo Minha rotina é esperar por você Mesmo sem saber Será que ele vem Ou então vai me ligar Eu te amo mais assim Assim não dá Fico desesperada De esperar E o tempo que parece não passar Eu me brinde a TV Pra tentar esquecer que estou Amor Amor esperando Eu vou você Olhe pra mim Seja capaz De falar sobre nós dois Se me quer pra se brilhar É tão intenso quando ama Mas é só sair da cama E me tratas como simples Faça tempo Eu te amo mais assim Assim não dá Fico desesperada De esperar E o tempo que parece não passar Eu me brinde a TV Pra tentar esquecer que estou Amor esperando por você Prefeitura Municipal Ensina a donçar Secretaria de Cultura Travando tudo Assis.com Esse é antigo Eu adoro O oitocone toca Corro pra vender Mas ainda serve Só não foi, não é Você Me domina a mensagem Não me aceitar Se você quiser É pra eu não te esperar Que você não pode vir Me ver Eu te amo mais assim Assim não dá 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 E tudo é Esperada E o tempo que parece não passar Eu me brinde a TV Pra tentar esquecer que estou Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Não espero muito não É pura É pura magia É pura magia É pura magia O teu abraço Quem me faz delirar Qual o seu jeito de amar Tem mel O teu beijo tem Mel 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 Desejo tem Mel Se não adorçar Vai cantar pra mim Assim Vai Eu te quero e vou te amar Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei Te amarei O teu olhar me citar Deixa meu corpo em chamas Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o dom De me seduzir E de me fazer feliz Tem mel Mel O teu beijo tem Mel 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 Desejo tem Mel Mel Meu amor E a estrela do meu céu E a luz do meu viver Eu te quero e vou te amar E para sempre te amarei 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 Mel E para sempre te amarei E para sempre te amarei Eita pressão, moída só presta grande Porque pequeno, meu amor Nada presta pequeno Ah, só presta mulher pequena, viu? Tá jogo meu parceiro Tarsígio da Cordeão Vem assim, ó Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Meu amor de cor de alma Se eu te entreguei a minha vida, vou Reacreditei Que me amava Canta, meu Ceará, vai! Não me aceitassem como eu sou Mas eu não tenho você, mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi no passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me batando Forró 95! Sei que temos muita coisa pra falar Tocando as melhores É nóis! Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra que a gente conversar Ficou tão afastada Ficando afastada Tocando as melhores Tocando as melhores Amor está do nosso lado O passado é passado Não diga que não te amei Não diga não Tio Chico Mas esse teu silêncio está me batando Sei que temos muita coisa pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra que a gente conversar Ficando afastada Mas esse teu silêncio está me batando O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga não Tudo que eu quero É você de volta E eu amo você Só sei te querer Minha amiga tem sentido Se tiver você Vai no sentido Mais uma que marcou a época Eu brinco buscando em alguém Alguma coisa que eu sei Que só existe em você Eu quero a metade de mim Que é você O riso que irradia o mundo E quem me faz Quero ver você Vai! E eu Eu não aguento mais Essa saudade E essa solidão Que me invade Me faz Solta a voz Eu quero a metade de mim Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta E eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Rafa! 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 Esse daqui também embalou muitos corações apaixonados assim como eu Me perdoe se eu errei Vá! Se tiver De lado É que eu me deixei levar Por ilusões Porque erros Por sensações Vá! O caminho Que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor Foi aí Que eu me perdi Sem ter a quem amar Sem ter você pra mim Eu Eu juro! Juro que não Eu não vou mais ir Me aceite outra vez Eu juro que não Eu não sei mais viver Se não for por você Se você me perdoar Eu prometo Eu prometo te amar Como jamais Eu amei Prometo te fazer Muito feliz Desejo É como um raio de sol Que reflete em mim É como uma folha nova Que nasceu no jardim Por uma longa estrada Eu te procurei Eu não te deixo por nada Ali eu apenas te esperar E tudo que eu passei Eu já não quero nem lembrar É como um raio de sol Você brilhou pra mim É como um dia depois De uma noite em mim É como um raio de sol Que tudo iluminou Você me deu galão E me ensinou Amar assim É como viajar Do foguete pro céu É como ver a lua Numa bola de papel Pobre de quem não sabe Que o mar é tão bom Eu não te deixo por nada Valeu apenas te esperar E tudo que eu passei Eu já não quero nem lembrar É como um raio de sol É como um raio de sol Você brilhou pra mim É como um dia depois De uma noite em mim É como um raio de sol Que tudo iluminou Você me deu galão Me ensinou Me ensinou Eu quero, 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 quero tudo Quero tudo por você Pra encarar o que me é É como um raio de sol É como um raio de sol É como um raio de sol Você brilhou pra mim É como um dia depois De uma noite em mim É como um raio de sol Que tudo iluminou Você me deu galão Você me deu galão Me ensinou Amar a ser Amar a ser Chega a hora de você pegar o seu amado Dar aquele cheiro no cangote Dançar bem agarradinho Beijar na boca Curtir mais uma música do Brasil ao vivo Que é bem melhor E dançar assim, ó Se existisse algum lugar Onde eu não pensasse em você Bem que eu queria ir pra lá Só pra tentar Se esquecer Felicidade Um abraço Só pra tentar Eu só penso em você Quem foi quem mandou você Me amar Depois Me esquecer Sei que amo você Demais E não posso entender Como um grande amor Assim Não deu pra sofrer Não jogue não Eu não vou compreender Mulher Aquele amor Que eu te dei Não vale mais Agora eu sei Agora eu sei Quem te perdi Pois Vou Nessa solidão Redojar O amor Que você Redojar Me deu Eu guardo Sempre Em meu coração Em meu coração Eu tento Não Pensar Eu só penso Em você Quem foi quem mandou você Amar Depois Me esquecer Agora tu vai ter o código Sei que amo você O código Demais E não posso entender Como um grande amor Assim Ele se lascou Vamos mandar uma mensagem agora Sobreviver Eu não vou compreender Porque Aquele amor Que eu te dei Não vai mais 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 E vem musicar Desejo nostálgico Desejo nostálgico Teus olhos E diga o que você Vê Quando ele vem E você me vê Obrigada Olho nos teus olhos E o que eu posso ler É Que eles Ficam melhores Quando eles Me lêem Eu leio as suas cartas Eu vejo a letra Meu Deus Que homem forte Que me condena Sou só eu Mas eu não posso ser Sou sua Mas ninguém pode saber Amor Eu te proíbo Eu te amo Me querer Me querer Para o meu parceiro Lorão Forrasão Olho nos teus olhos Sinto que você Faz eles Faz eles brilharem Como um astro rão Olhe nos teus olhos E o que você vai ver Seu rosto iluminado Seu rosto iluminado Na lua de um além Vem Eu leio as suas asas Oh boletas Meu Deus Que lhe demais Me adormentar Me adormentar Vem Sou sua Mas não posso ver Sou seu Mas ninguém pode saber Amor Amor Eu te proíbo De não Me querer De não Me querer De não Me querer Me querer Chegou a hora Seu olhar Sempre está Muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chegou a pensar Chegou a pensar Que você se esconde Na minha paixão Sempre a voar Em sabendo Em um instante Eu lhe pergunto O que foi que fiz Quais são palavras Que ninguém responde Te vejo feliz Você deve estar Quero ouvir Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo Eu vejo Eu vejo o sol Se afastando do horizonte Igual você Que se escondeu Não sei qual é O amor que era tão grande Foi ficando assim Você deve estar Você deve estar Solta a voz Amor Que seu amor Por mim acabou Sempre Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento O sentimento Que só meu coração Descobriu Você deve estar Com medo Com medo de contar Com medo de contar Com medo de contar Que seu amor Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Nada sentiu Na hora Onde eu te amar Onde eu te amar Onde eu te amar Já não se faz mais músicas Como a tinta na mente Por isso que eu digo e repito Vamos recordar comigo aqui Quero ver vocês Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Com as mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava E falava da infância de lágrima Nunca teve ninguém Nunca teve amor Nunca teve amor Não sentiu calor De alguém Nem sequer Ouvi uma palavra Carinho seu ninho Não existiu Sinceramente Sinceramente Eu chorei de tristeza A ouvir Tanta coisa Que a vida oferece Que a gente padece Sem querer Finalzinho, ó! De onde ela veio Pra onde ela vai? De onde ela veio? Pra onde ela vai? De onde ela veio? Pra onde ela vai? Não sei dizer Vem cá, meu sanfoneiro Vem cá, meu sanfoneiro Vem cá, meu sanfoneiro No acordeon O sanfoneiro mais bonito do Brasil Paguinho Vai! Vem cá, meu sanfoneiro Vem cá, meu sanfoneiro Então não vou Vem cá, meu sanfoneiro Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor E nem pente escabe Só vocês, ó! Anéis, pulseiras E brincos pra quê? Você usa joias Se a joie é Só vocês, vai! Eu tenho! E a outra pessoa Não me apaixonar Morro de medo De você mudar Paguinho no acordeon Vai no sentido Vai! Ai! Ele já se calçou, a gente arrumou até uma sandália pra ele. Os ars se viram tristes, olhando pro infinito. Chore muito agora! Tentando ouvir os sons do próprio grito. E o louco que ainda me resta, sou triste e leva pra festa. Você me amou do jeito, eu não me engano. O Jônia nos representa vários vases a desejo, menina. Eu queria! Eu queria poder te dizer sem palavras. Eu queria poder te cantar sem palavras sozinha. Eu queria viver morrendo em sua filha. Teu sangue corre em mim e brilha. Seu cheiro morando em beijos por nós. Cada dia que passo sem tua presença. Sou um presidiário, dormindo sem terça. Sou um belo diário pedindo pra ele. Esperando o que você me guia. Sou pista vazia, esperando aviões. Sou um belo diário, dormindo sem terça. Só que te leva pra festa Você, meu amor, de um jeito tão aflito Eu queria Que eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria viver morrendo em sua pele Teu sangue correndo em minha veia Seu cheiro morando em vez Cada dia que passo sem tua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho dinheirinho perdido na areia Esperando que você creia Sou pista vazia esperando aviões Sou um lamento no canto da sereia Esperando o naufrágio nas embarcações E aí, loira! Vamos dar uma salva de palmas Porque o Jonathan representa vários pontos A desejo de menina Ele gosta muito Vamos sentar ali Vamos chutar Sente ali, sente Pra você terminar de concluir Fique aí História de amor Com você, amor de cinema Em TV Onde ninguém nos pode acontecer Paixão, mas se ninguém viu Na história nunca existiu Com você, que me apendei Na história de cantar Com você, que tá Segura pra mim, eu quero ver Eu só queria dizer que meu amor Com você é muito mais Do que a soma das voltas do mar Como escrever no papel Da fila desejo Eu só queria dizer que meu amor Com você é muito mais Do que a soma das voltas do mar Vou me escrever no papel Que não cabe no tempo Que não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar E fecha-feira Que não dá pra explicar Tamanha força de amar Tamanha força de amar Que a soma das voltas do mar Eu só queria dizer que meu amor Com você é muito mais Que a soma das voltas do mar 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 Quando te conheci Que a soma das voltas do mar Que a soma das voltas do mar Que a soma das voltas do mar Eu te juro pra sempre Que a soma das voltas do mar Que a soma das voltas do mar Que a soma das voltas do mar Pra te amar Contarei os minutos de essa voltinha Para sempre em Deus Pra sentir essa magia Meu amor, eu te trago Vai ser pra toda a vida Eu te juro pra sempre Viver essa alegria Minha paixão Minha paixão é você Doce prazer Eu tenho meu contigo Vai temer Leve Mas com pegada É Essa tem história Vamos ver se tem desejeira Um raiz aqui mesmo É loucura demais Sou assim Louco por Seu amor Se amar você É perdi sonhar Sou assim Mas quero sonhar Quero ver você, sonho Ando por aí Só pensando em você Ai sei que o nosso amor É maior que o céu de estrelas É maior que o céu de estrelas Vai É maior que qualquer infinito Sem nada pra dizer Sem nada pra dizer É só imaginar Que o amor Que você dá Não dá pra comparar Desejo 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 De vida Vai Tudo Desejo É maior que o céu de steel É buatie Sim A natureza É maior que o logr crown E ALLI E depois na sua sala ao lado, atende o telefone e anota um recado, e coloca sobre minha mesa. E está sempre muito corretente, trata bem todos os seus clientes, para ela não é sacrifício. Porém meu coração não quer entender, o que ela faz com tanto prazer, é o desejo do seu aflito. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que foi morrendo um grande perigo, e para no tribunal. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que foi morrendo um grande perigo, e para no tribunal. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que foi morrendo um grande perigo, e para no tribunal. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que foi morrendo um grande perigo, e para no tribunal. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que foi morrendo um grande perigo, e para no tribunal. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que foi morrendo um grande perigo, e para no tribunal. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que foi morrendo um grande perigo, e para no tribunal. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, que foi morrendo um grande perigo, e para no tribunal. Amém.